Suco de maracujá Suco de maracujá Suco de maracujá Quem não tomou, quem não tomou, quem não tomou, quem não tomou, agora vai tomar Quem não tomou, quem não tomou, quem não tomou, agora vai tomar Suco de maracujá Suco de maracujá Quem não tomou, quem não tomou, quem não tomou, agora vai tomar Cadê as puta? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o dia das crianças de rico e de pobre E se você gostar do vídeo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal, hein Então galera, de uns 10 anos pra cá, mudou muita coisa Como eu me lembro, eu com 7 a 10 anos, eu pedi de presente dia das crianças Ben 10, Max Steel, carrinho de controle remoto, carrinho de madeira, bola de futebol, cubo mágico, Power Rangers e Hot Wheels Aí hoje em dia, as crianças já pedem pro pai, iPhone, PS4 ou Xbox One, Feed It Spinner, PC Gamer ou Kit Youtuber Porque as crianças hoje em dia já crescem querendo ser Youtuber Até hoje eu me lembro que eu fiquei uns 5 anos indo no Mac só pra comprar o Mac Lush Feliz Só que na época que eu ia, era uns 12,50 o preço do Mac Lush Feliz Hoje em dia já é mais de 20 reais, você acredita? Aí agora eu vou falar como era o dia das crianças para o rico e para o pobre e como é hoje em dia Pai, eu queria ganhar dia das crianças, o boneco do Ben 10 Ok meu filho, hoje na velho shop lá, a gente compra um boneco pra você Pai, eu queria ganhar dia das crianças, o boneco do Ben 10 Nossa, só tenho 20 reais, vou ter que comprar um cabelo, hein Filho, como você está merecendo, amanhã nós irá lá no centro, aí eu compro esse boneco pra você, hein Pai, eu queria ganhar um iPhone 8, no dia das crianças Mas meu filho, mês passado eu já te dei o iPhone 7 e agora você já quer o 8 Mas pai, todos os meus amigos já tem, eu também queria ter o 8 Deixa eu ver qual cartão que eu vou usar Esse daqui Ok meu filho, hoje na velho shop lá e compramos o iPhone 8 pra você Pai, tem bom senhor me dar um celular de novo dia das crianças? Que celular você quer? Ah, eu queria um iPhone 8 de 6 mil reais O que você falou? Que eu quero um iPhone 8 de 6 mil reais Não sei na onde você acha que eu sou rico desse jeito Não tenho dinheiro nem pra comprar o 5 Imagina o 8 Teria que vender você pra comprar o 8 Já tá na hora de você ganhar o seu dinheiro e comprar as suas coisas Você não quer ser youtuber? Então vai lá gravar seus vídeos e ganhar seu dinheiro Então galera, esse vídeo foi só uma zoação, hein Esse negócio das crianças querer ser youtuber cedo foi só uma zoação, hein Então se você gostou do vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, hein E não esquece de ativar o sininho que sempre que eu postar um vídeo novo vai chegar notificação aí E minhas redes sociais estão aqui na tela e aqui na descrição Então até o próximo vídeo, tchau, fui! Tchau, 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 tchau